Nasci no meio do campo, na costa de um banhadar Um rancho todo barriado, no chão duro de zivar Meu berço foi um pelego sobre o couro de um baguado Bebi leite na mangueira, numa tampa remanchada A cavalo de samba, me apentei de madrugada Enquanto o vento açudeava no campo branco da enjada O meu vizinho de porta, é um casal de quero-quero Embora seja tão pobre, tão rico me considero Vivendo com China e Cusco, no mundo nada mais quero Quando a lua vem surgindo, despontando no meu rancho Pego na minha gaita velha, que está erguida no cancho Vou de rédea no meu peito e no vaneirão me desmancha Foi nascido e fui criado, lá naquela sampezina No meio de gado churro, do podro que arrasta a clina Eu sou filho do Rio Grande, ser gaúcho é minha sina Eu sou filho do Rio Grande, ser gaúcho é minha sina Eu sou filho do Rio Grande, ser gaúcho é minha sina